Hoje eu acordei com a vontade de mandar um beijo No tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu pensei em quatro vezes, o meu dedo foi de mim e já enviei Eu penso que a noite grande não volta Aí a foto dela some na hora E se conheço tem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto, mas que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe, me chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto, mas que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe, me chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde e assumido O medo de te perder O medo de te perder O meus argumentos começam perdido Aí quem diz que eu me envio Aí quem diz que eu me envio Vai ter copo, vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, ela, eu deixo quieto Faz que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe, me mandar pra longe E chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, ela, ela Eu deixo quieto Eu deixo quieto Sei o que ela fez comigo Ou um covarde e assumido O medo de te perder O medo de te perder O dos argumentos começam perdido Aí quem diz que eu me envio E acho que quando adoro Eu tô louco de amor, tô vendendo a solidão Dói demais, dói demais, dói demais meu coração Eu tô louco de amor, deveria estar solidão Dói demais, dói demais, dói demais meu coração Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não me faz assim Ai, 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 amor Ai, 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 amor Tenha dó de mim Eu tô louco de amor, deveria estar solidão Dói demais, dói demais, dói demais meu coração Eu tô louco de amor, tô morrendo de paixão Dói demais, dói demais, dói demais meu coração Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não me faz assim Ai, 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 ai Tentei, olha que eu tentei Tentei até que eu cansei, cansei de insistir em quem Em quem não quer nem tentar Não vou mais ficar aqui nesse sofá Esperando o meu amor cair do céu Eu nem sei o que eu tinha pra falar, mas eu vou falar Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade E é só você que vai passar vontade Eu virei por causa de você Não vou mais ficar aqui nesse sofá Esperando o meu amor cair do céu Eu não sei o que eu tinha pra falar, mas eu vou falar Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você Eu virei por causa de você Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade Eu virei por causa de você E é só você que vai passar vontade Eu virei por causa de você Eu virei por causa de você Eu virei por causa de você Banda TBS Pra você se apaixonar Parceiro Geek Studio Tamo junto Sabe quantas bocas eu beijei Pra sentir o gosto da saudade Quantas vezes me entreguei Quantas vezes me entreguei inteiro Pra achar minha metade Até você chegar Balada, barribar Ocupava o vazio dentro do meu coração Você me fez sossegar Me fez cego Pra soltar Por causa de um ciúme Ou quer me ver sofrer Pra vida louca Quem me conhece Quem me conhece Sabe que eu não corro Te pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra arrumar minha vida toda Banda TBS Pra você se apaixonar Parcero Parcero Vargas Parcero Vargas Quem me conhece Quem me conhece Que eu não corro Te pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra uma minha vida toda Até você chegar Balada, barribar Ocupava o vazio dentro do meu coração Você me fez sossegar Me fez cego pras outras Por causa de um ciúme Ou quer me devolver Pra vida louca Quem me conhece Sabe que eu não corro Atrás de amor Quem me conhece Sabe Não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra arrumar minha vida toda Quem me conhece Sabe Que eu não corro Atrás de amor Quem me conhece Sabe Não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra arrumar minha vida toda A alma Deixa eu esvirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora Pra ter uma hora De carmaçoada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Com um sorriso Choro Cê vem aqui Me acostume errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Com um sorriso Choro Cê vem aqui Me acostume errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro Cê vem aqui Me acostume errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro Cê vem aqui Cê vem aqui Me acostume errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Cê vem aqui Cê vem aqui Do lado Cê vem aqui Cê vem aqui Cê vem aqui Por isso que não me esquecer Cê vem aqui 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 Tchau, tchau. Você sabia, e essa era a nossa despedida Eu não teria ido abrindo a porta e nem deixado você ir embora Oi, bom demais, tá doido? Me diz como é que fica sem isso de novo Só de pensar chega até ser água do olho E o pior é que não sou só eu quem sofro Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Essa é a última vez que vejo Só você sabia, e essa era a nossa despedida Eu não teria ido abrindo a porta e nem deixado você ir embora Oi, bom demais, tá doido? Me diz como é que fica sem isso de novo Só de pensar chega até ser água do olho E o pior é que não sou só eu quem sofro Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Essa é a última vez que vejo Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Meu violão desafinado também sofre É uma moda apaixonada cada corre Tem muita gente aqui sofrendo como eu E tá bebendo pra esquecer esse último adeus Essa é a última vez que vejo Minha 70is Minha Guru Minha Husina Minha 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 Teixe os olhos, tira a roupa Só sua boca Tenho mel que me acalma O meu desejo E me leva até o céu Do real É bom demais Viver aqui toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que se acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de ouro Meu desejo imortal Feche os olhos Teixe os olhos, tira a roupa Só sua boca Tenho mel que me acalma O meu desejo E me leva Até o céu Do real Do real É bom demais Que pena que toda vez E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de ouro Meu desejo imortal De ao mesmo tempo E a gente faz amor E a gente faz amor Legenda Adriana Zanotto